Sabedoria 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 Perdoar 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 Completo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Cruz 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 Título 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 Fonte 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 Cavalo Cavalo Tribunal 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 Senhor 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 Sabedoria Do Perdo From Fonte Título Facile A floresta A floresta Cruz Cruz Título Título Fonte Cavalo Cavalo Tribunal Tribunal Senhor Senhor Pena Plena 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 Turnar-se 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 Tornar-se Impressionante 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 Nervoso 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 Golf 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 Estilo 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 Produzir 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 Nuvem 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 Cuidado 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 Sentido 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 Pena Pena Tornar-se Tornar-se Impressionante Impressionante Nervoso Nervoso Golf Golf Estilo Estilo Produzir 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 Nuvem Nuvem Cuidado Cuidado Sentido 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 Fantasma 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 Voz Semente Semente Ganhar 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 Já 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 Corredor 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 Tuve Fon Tuve Fon Tuve Fon Tuve Fon Reunião 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 Ovelha 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 Fantasma Fantasma Voz Semente Semente Ganhar Ganhar Já Já Corredor Corredor Trem 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 Telfon Telfon Reunião 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 Ovelha Ovelha Chateado 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 Borda 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 Contagem 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 Menos 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 Saltar 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 Secum 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 Deus 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 Chorar 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 Chatear Chatear Borda Borda Contagem Contagem Imperador Imperador Menos Menos Saltar Saltar Cego Secum 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 INDEPENDÉNCIA INDEPENDÉNCIA INÍCIO 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 Convite 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 Estragar 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 Imenso 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 Biblioteca 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 Todo 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 Clássico 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 Chuva 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 Desde há Desde há Desde há Independência Independência Início Início Convite Convite Estragar Estragar Imenso Imenso Biblioteca Biblioteca Todo Todo Clássico Clássico Chuva Chuva Desde há Desde há Milha 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 Gelo 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 Organização 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 Tesouro 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 Machucar 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 Parece Parece Amigo Procorrespondência Amigo Procorrespondência Amigo Procorrespondência Amigo por correspondência Proteger 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 Causa 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Milha Milha Gelo Gelo Organização Organização Tesouro Tesouro Machucar 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 Parece Parece Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Proteger 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 Causa Causa Tremor de terra Tremor de terra Ladra-o 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 Vidro 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 Cumprimentar 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 Cortina 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 Ciclo 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 Cintilação Cobertura 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 Voar 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 Rosa 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 Oceano 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 Vidro Cumprimentar Cortina Cortina Ciclo Ciclo Cintilação Cintilação Cobertura Cobertura Voar Voar Rosa Oceano Oceano Provista 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Acidente 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 Instrutor 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 Calendário 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 Opinião 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 Descobrir Verifica 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 O futuro O futuro O futuro O futuro O futuro Revista Revista Em vez Em vez Acidente Acidente Imstrutor Imstrutor Calendário Calendário Opinião Opinião Braço Braço Descobrir Descobrir Verifica Verifica O futuro O futuro Assar 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 Colhaita 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 Rota 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 Sobre 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 Tambor 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 Sugerir. 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 Duma-deira. 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 Além de... Além de... Além de... Além de... Esforço. 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 Verdadeiramente. 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 Assar. Assar. Colheita. 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 Rota. Rota. Sobre. Sobre. Tambor. Tambor. Sugerir. Sugerir. Duma-deira. Duma-deira. Além de... Além de... Além de... Além de... Esforço. Esforço. Verdadeiramente. 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 Permitir 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 Diferença 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 Fim 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 Guerra 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 Fresco 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 Local Na rede internet Dinheiro 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 Programa Programa Aumentar 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 Concurso 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 PERMITIR PERMITIR DIFERENÇA DIFERENÇA FIM FIM GUERRA GUERRA FRESCO FRESCO LOCAL NA RED INTERNET LOCAL NA RED INTERNET DINHEIRO 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 GRAMA 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 AUMENTARES 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 CONCURSO 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 RETORNA 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 ADVOGAD 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 PAREDE 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 Compromisso 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 Vencimento 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 Apertar 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 Dirigir 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 Decidir 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 Movimento 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 De repente De repente De repente De repente De repente De repente Retorna 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 Advogado Advogado Parede 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 Compromisso Compromisso Vencimento 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 Apertar 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 Dirigir Dirigir Decidir Movimento Movimento De repente De repente Tipo 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 Aze 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 Frase 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 No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior Aconselhar 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 Nacional 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 Limora 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 Jato 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 Aavido Ávido 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 Tempestade 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 Tipo Tipo Asa Asa Frase Frase No exterior No exterior Aconselhar Aconselhar Nacional Nacional Limora 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 Jato Jato Ávido 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 Tempestade Tempestade Presente 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 Paciente paciente juiz 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 baixo 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 explicar 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 pato 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 deficiente 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 estátua 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 dimit 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 limite presente presente paciente paciente juiz juiz baixo baixo explicar 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 pato pato deficiente 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 tecnologia tecnologia estátua 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 limite limite feio 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 xantar 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 Reciclar Terra 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 Chão 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 Comunicação 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 Empurrar 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 Carteira 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 Feio Feio Jantar Jantar Faço Faço Enterrar Enterrar Reciclar 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 Terra Terra Chão Carteira Chão Comunicação Chão Comunicação Comunicação Empurrar Em Empurrar Carteira Carteira Bateria 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 Músico 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 Pressione 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 Sorte 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 Capacete 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 Desajo 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 Longe 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 Lugar algum Longe 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 Nem 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 Direção 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 Bateria Bateria Músico Músico Pressione Pressione Sorte Sorte Capacete Capacete Desejo Desejo Longe Longe Lugar algum Lugar algum Lugar algum Nem 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 Direção 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 A medida A medida A medida A medida A medida Sensato 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 Oh 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 Alma 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 Cansado 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 Estação 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 Cinza 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 Cinzento 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 Partem 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 Atual Atual A medida A medida Sensato Sensato O O Alma Alma Cansado Cansado Estação Estação Cinza Cinza Cinzenta Cinzento 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 Partem 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 Formato 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 Ao longo Ao longo Ao longo Difícil 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 Ária 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 Propósito 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 Geral Fundição 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 Pavimentar 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 Excelente 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 Sintavo 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 Formato Formato Ao longo Ao longo Difícil Difícil Área Área Propósito Propósito Geral 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 Fundição Fundição Pavimentar Pavimentar Excelente 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 Sintavo 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 Simples Simples Envergonhado 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 Norte 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 Prisão 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 Futebol 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 Inteligente 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 Cavalheiro 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 Metade 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 Culpa 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 Trimestre 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 Simples Simples Envergonhado Envergonhado Norte Prisão Prisão Futebol Futebol Inteligente Inteligente Cavalheiro Metade Metade Culpa Culpa Trimestre 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 Escritório 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 Honesto 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 A venida A venida A venida A venida O lixo O lixo O lixo O lixo Inundar 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 Importam 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 Curso 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 Bonics 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 Curtatil Curtátil 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 Mundo 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 Escritório Escritório Honesto Honesto Avenida Avenida Lixo Lixo Inundar Inundar Importam Importam Curso Curso Bonito Bonito Portátil Portátil Mundo Mundo Em vez de 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 Perder-se 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 Lida 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 Banheiro 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 Rocha Rocha Macífico Macífico Pacífico Pacífico Batida 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 Certamente 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 Língua 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 Subir 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 Em vez de Em vez de Perder-se Perder-se Língua Lida Lida Banheiro Banheiro Rocha Pacífico 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 Batida Batida Certamente 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 Língua 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 Subir 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 Abaixar Respirar 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 Construtores 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 Enquanto 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 Sino 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 Cerebro 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 Briante 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 Membro 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 Simaira 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 Cimeira Sul Sul Abaixar Abaixar Respirar Respirar Construtor Construtor Enquanto Enquanto Sino Sino Cerebro Cerebro Brilhante Brilhante Membro Membro Cimeira Cimeira Fertiu 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 Charlatão 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 Operação 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 Sujo 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 Perfeito 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 Exterior 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Uivo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Clómetro 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 Fertil 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 Charlatão 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 Operação Operação Sujo 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 Algum lugar. Uivo. Uivo. Arma de fogo. Arma de fogo. Quilômetro. Quilômetro. Coro. 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 Honestidade. 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 Conquistar. 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 Dificilmente. Dificilmente 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 Agradável 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 Crescer 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 Trouque 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 Objeto 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 Queimar Couro Couro Honestidade Honestidade Conquistar Conquistar Dificilmente Dificilmente Agradável Agradável Café Café Truque Truque Objeto Objeto Gordura Gordura Queimar Queimar Linha 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 Adormecido 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 Torre 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 Pirámide 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 Sincer Sincere Sincer SINCER TOQUE 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 ESPERO 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 SILENCIO 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 MÁQUINA 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 RAPIDAMENTE 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 Linha Linha Adormecido Adormecido Torre Torre Pirâmide Sincer Sincer Toque Toque Espero Espero Silêncio Silêncio Máquina Máquina Rapidamente Rapidamente Troca 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Efeito 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 Tretar 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 Evita 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 Mar 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 Clima 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 Destruir-se 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 Mente 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 Continuar 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 Troca Troca Período de Férias Período de Férias Efeito Efeito Tratar Tratar Evita 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 Mar 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 Clima 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 Destruir-se Destruir-se Mente 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 Continuar 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 Acento 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 Val 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 Escove 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 Perfeito Separado 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 Antigo 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 Através da Através da Através da Através da Lixo 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 Barco 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 Mordida 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 Assento Assento Val Val Escova Escova Perfeito Perfeito Separado 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 Antigo Antigo Através da Através da Através da Lixo 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 Barco 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 Mordida Mordida Vieta 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 Serias Scientífico Científico Científico Espalho 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 Maravilha 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 Ainda 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 Amado 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 Teatro 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 Avião 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 Moeda 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 Dieta 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 Serias Serias Científico 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 Espalho 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 Maravilha Maravilha Ainda 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 Amado Ainda Amado Amado Teatro Teatro Avião Avião Moeda Moeda Tráfego 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 Desolado 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 Vento 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 Salve 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 Picante 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 Cartão Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Abaixo 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 Cadeia 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 Bandeira 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 Tijolo 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 Tráfego Tráfego Desolado Desolado Vento Vento Salve 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 Picante Picante Cartão Postal Abaixo Abaixo Cadeia Cadeia Bandeira Bandeira Tijolo Tijolo Milhão 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 Matvô 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 Petinho 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 Distância 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 Estranjairo 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 Estrangeiro Rapidez 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 Pia 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 Puluites 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 Pargar Pargar Pagar Pagar Caridade 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 Milhão Milhão Metabol Metabol Petinho Petinho Distância Distância Estrangeiro 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 Rapidez 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 Pia 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 Poluir-se 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 Pagar 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 Caridade 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 Média 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 Condutor 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 Aguarde 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 FACTO 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 ENERGIA 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 REMO 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 VENTILADOR 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 EXPERIÊNCIA 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 AIROPORT 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 Guia Comédia Comédia Condutor Condutor Aguarde Aguarde FACTO FACTO ENERGIA ENERGIA REMO REMO VENTILADOR VENTILADOR EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA AIROPORTO AIROPORTO GUIA GUIA LENTO 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 É SIN SENDO É SIN SENDO É SIN SENDO INCRÍVEL 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 Relatório 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 Nível 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 Poder 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 Pote 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 Com um ouro 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 Haja 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 Rezo 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 Lento Lento Assim sendo Assim sendo Incrível Incrível Relatório Relatório Nível Nível Poder 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 Com ouro Com ouro Haja Haja Rezo 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 Entre 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 Conto 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 Sistema 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 Portão 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 C.A.R. 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 Ficção 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 Castanho 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 Cisne 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 Emprestar 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 Biscoito 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 Entra Entra Conto Conto Sistema 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 Portão Portão C.A.R. Sistema C.A.R. C.A.R. Ficção Ficção Castanho Castanho Cisne 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 Emprestar Emprestar Biscoito Biscoito Crescimento 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 Apesar 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 Regulho 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 Ciúmes 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 Postar 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 Estudiam 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 Apreciar 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 Visão 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 Alegre 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 Pintura 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 Crescimento Crescimento Apesar Apesar Apreciar Apesar Repetir Apesar Pintura Pintura PAUSTAR ESTÚDIUM ESTÚDIUM APRECIAR APRECIAR VISÃO VISÃO ALEGRE PINTURA PINTURA QUADRINHO 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 CAPITÃO 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 Temperatura Temperatura Prata 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 Cinto 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 Ferramenta 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 Solitário 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 Sempre 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 Molhado 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 tradicional quadrinho capitão temperatura temperatura prata cinto ferramenta ferramenta solitário solitário sempre sempre molhado molhado tradicional tradicional kangaroo 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 amizade 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 largo largo colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe frango 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 espacial l meio espacial espacial restore Desastre Realizar 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 Escolher 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 Mentira 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 Mentira. Canguru. Canguru. Amizade. Amizade. Largo. Largo. Colega de classe. Colega de classe. Frango. Frango. Especial. Especial. Desastre. Desastre. Realizar. Realizar. Escolher. Escolher. Mentira. Mentira. Preencher. 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 Túmulo. 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 Acreditam. 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 Poucos. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Pesado 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 Costa 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 Multidão 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 Personalizadas 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 Desaparecer 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 Preencher Preencher Túmulo Túmulo Acreditam Acreditam Poucos Poucos Entrar em erupção Entrar em erupção Pesado Pesado Costa Costa Multidão Multidão Personalizadas Personalizadas Desaparecer Desaparecer Resultado 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 Fada 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 Cultura 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 Humano 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 Treinador 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 Chocar Sucar 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 Taça Mostro 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 Diamante 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 Resultado Fada Cultura Cultura Humano Treinador Treinador Sucar Sucar Rápido Rápido Taxa Taxa Monstro Monstro Diamante Diamante Problema 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 Polo 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 Proprietário 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 Mistério 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 Exceto 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 Suponha 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 Calma 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 Enganação 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 Roubar 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 Dentro 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 Problema 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 Polo 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 Proprietário Proprietário Mistério 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 Exceto Exceto Suponha 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 Calma 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 Dentro, dentro, porcento, 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 padaria, padaria. Oriental, ocidental, ocidental. Conduzir. 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 Valioso. Liberdade. 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 Experimentares. 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 Falhou. 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 Porcento. Porcento. Padaria. Padaria. Oriental. 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 Ocidental. 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 de mundo. E que ficará na verdade. Ajudando. Especialmente. Ajudando. 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 Falhou Caro 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 Perceber 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 Custo 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 Discurso 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 Lápis 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 Recusar 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 Orar 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 Golpe 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 Coração 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 Greve Caro Caro Perceber Perceber Custo Custo Discurso Discurso Lápis Lápis Recusar Recusar Orar Orar Golpe Golpe Coração Coração Greve Greve Lápis 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 Lápis